Me desculpe, eu vim aqui descer Me perdoe o traje maluco E que camisa larga, que bom leva atrás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E dos pintores jogou fora do céu Gilberto Muniz é o nome dele, bacana pra vocês aqui Ricardo Gravações Arrancha o nome dele, bacana pra vocês aqui Eu vim aqui descer Me perdoe o traje maluco E que camisa larga, que bom leva atrás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora do céu Bora mais uma Agora passa a equilíbrio na apetida Você morava no meu coração E o tempo todo a java está em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que dar e vier Você foi despejado do meu coração Vá morar num beco da decepção E você foi Da minha vida A pior E que linda E você foi Da minha vida A pior E que linda Vá morar num beco da sua filha Eu tenho assim A gente joga, bora Mel Joga as gravações De novo a chave Meu coração E o tempo todo a chave está em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desejado do meu coração Vá morar num beco da decepção E você foi E você foi Da minha vida A pior E que linda E você foi E você foi A pior E que linda Ainda não me chame de meu dia Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso Jogando o teclado Segura o nó Com a paixão Amor não é segredo entre a gente E meu término é sem E você tá arrumando E você tá arrumando que ela repirou E esse sentimento perdeu E insiste em bagunçar a minha mãe Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nem Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nem Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E meu término é sem E você tá arrumando que ela repirou E esse sentimento perdeu Com a moça de aloeira Vai passar um dia mas ainda não passou Diga só Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Diga só Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nem Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E vamos nisso é o nome dele Aqui em La Cala Com a gente Cabo apaixonado Bora Lucas gravações Boradão É pra se apaixonar 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 Pode beber meu filho Bora Daniel Entra em Seja seu amigo não sei nada Prefiro sem nada O homem é que eu vou guardado Desse amor que eu tenho aqui Me fala Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra cá Pegar tão perto Assim na sua boca E não poder Beijar E se um dia você me chamar É conversar em baixo de mar Bora meu E me contar que se apaixonou por alguém Ei É esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Me dá uma sua amizade Esqueça Bora Jalvado E toda vez que você me segue Oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar Pra quem tá apaixonado Joga a mãozinha pra cima Em aplicação Segura em Jovan Ei Bora Lucas do parelão Na da rocha Segura aí Ricardo gravações Aí apoia na na dele dos teclados Em aplicação Esse dia, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar Te amar Forçar de Monteiros Galera apaixonada aí Você apaixonada Forçar do Corpo do Sanas Bora rochar o nome, meu filho Chega pra cá Eu vou te ensinar Fora de mais sucesso Bora moçar de Cajueli Chega pra cá Depois te dou no bar Galera de Arueira Olha a Bati Segura Gilvão Muniz Marcando a sença aqui Passa com o meu cabelo Lindo seco Vai Dança 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 Eu sou um milhão de carro Eu sou faqueiro Eu sou um soldado Na minha fazenda Sem um milhão de carro Eu tô comprando é poe Tô comprando é poe É que a mulher dos cornis Quando meибorrou Vira poe Eu tô comprando é poe Tô comprando é poe É que a mulher dos cornis Quando me Explora Vira poe Olha que eu tô comprando é poe Eu tô comprando é poe É que a mulher dos cornis Quando me NCAA Eu sou vaqueiro, eu tô estourado e na minha fazenda tem um milhão de gatos Eu tô comprando é boi, tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, tô comprando é boi É que a mulher dos corneios, corneira boi Olha que eu tô comprando é boi, tô comprando é boi É que a mulher dos corneios, corneira boi Fora mais uma, sucesso! Ricardo Mendes faz isso! Na casa da menina botaria na sala, na sala, na sala Pega o donadinho, despega na cara, na cara do papai Na casa da menina botaria na sala, na sala, na sala Pega o donadinho, despega na cara, na cara do papai Aí eu fico doido e começo, eu tô na mente Aí eu e meu amigo tem um monte de mulher Aí eu daqui eu tô com baixo com quatro, vou levar por cima O negócio bom é chameio de menina Aí eu tô doidão e começo na mente Aí eu e meu amigo tem um monte de mulher Aí eu e o dedo ekem com quatro, vou levar por cima Show o negócio bom é chameio de stampo Vai, 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 vai Show o aninha botar na sociável, pega a morelinha Pega a morelinha, pega a morelinha Chama na cintura da menina, quer o pai Ricardo Mendes faz isso! Olha na casa das meninas, botaria na sala, na sala, na sala Pega o dono de um, vocês pegam na cara, na cara do papai Na casa das meninas, botaria na sala, na sala, na sala Pega o dono de um, vocês pegam na cara, na cara do papai Aí eu fico doido e vou sair de joga Daí eu e meu amigo, bora agora sala de arueira Marcando presença agora Rogério Olha daí eu fico doido e começo a tomar mel Daí eu e meu amigo e tem um monte de mulher Tenho dentro com roupa, chico a mulher por cima O negócio bom é chamego e menina novinha Faria na sala, na sala Pega o dono de um, vocês pegam na cara, na cara do papai Aí eu disse na casa das meninas, botaria na sala, na sala, na sala Pega o dono de um, vocês pegam na cara, na cara do papai Bora Odélio, meu parceiro, Odélio de Parazima Ei, do swing, bom danado E chamando o pés, que eu sou da rendita Recado, gravações E fala do papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor E fala do papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Eu tô em casa na pernada Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro, mas nada E comanda essa parada Vou pra te ver Fala do papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor E fala do papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar Daqui a pouco tem uns bregasão lá das antigas Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro, mas nada E comanda essa parada Eu tô solteiro pra te ver Vai, Giovanni E fala do papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor, mamãe Segura, Giovanni Vai Aleluia do Céclados ao vivo Que eu acho que tu dá Ela me fez Comprar um lugar Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Pender meu dado Pra morar no condomínio fechado Me deu o pênis de presente Falou que a notinha não confira mais com a gente Mas que menina indecente Aí não há bebê Além do que o coração sente Lá pro inferno Com seu amor E quero gravar sonho Beijar de serbinho Ouvi rodão Meu violão Não beijo não Não beijo não Larga o meu jatel Pra usar gel Meu Deus do céu Não beijo não Deixar de serbinho Ouvi rodão Meu violão Não beijo não Bota o imagem Não beijo não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não beijo não Black e serbinho Quem vai dizer Olha a batida Que os que tudão Gravando ao vivo Em casa, gravações Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Pender meu gado Pra morar num condomínio deixado Me dei um tênis de presente Falou que a botinha Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguantei Valei O que o coração sente Lá pro inferno Com seu amor Deixar de serbinho Bora, Deron 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 vaqueiro Adversarinha hoje Ei, Deus do céu Ui, cuida Poxa, filho Só sobre o seu Matou na camisa E meus olhos Vermelhos espelhos Já foi mais feliz Esse sujeito Aqui casa vazia Não sei mais se é No dia cedia Depois que eu plantei tanto amor Ótima escolha Tô gastando Parece um pesadelo Pra completar ainda Tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Já começo aqui no território Bora, Deron Poxa, filha Só sobre o seu Matou na camisa E meus olhos Vermelhos espelhos Já foi mais feliz Esse sujeito Aqui casa vazia Não sei mais se é Noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Ótima escolha Tô gastando Parece um pesadelo Pra completar ainda Tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a coca sua Que tá o dedo Eita voz É pra balançar Tô no vermelho Tô no vermelho Tô no vermelho Tô no vermelho Por que tá me ligando? Quero não saber aonde eu vou estar Ou tá me suportando A minha zilha Deixa eu respirar Eu sou independente Não te perco Nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola E não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Ô, tá bem lindo Olha o sonho De novo Segurado ali Olha por que tá me ligando Quero não saber aonde eu vou estar Não tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não te devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola E não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Quero pra gastar Segura, menino Eu passei lá de contos anos Toda a galera aí, viu? Lá de Jujoca Eita, porração Faz antes Entrei na rua dela Com meu carro Rebaixar O som no porta-mala Tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou por vir Que a gente foi cair na vara Nesse carrafa de vinho Ficou mal impressionada Ela foi no banheiro E do mal Ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela fugiu E sabe? E tá rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E tá rocheira Tô nem vendo E pode crer Você merece um prêmio E de mulher mais bandida Do mundo E o coração Que é vagabundo Vagabundo Moçada de Jujoca Bora com o dia só E de mulher mais bandida Do mundo E o coração Que é vagabundo Vagabundo Faz bando comigo aqui Giovanni dos Teclados É o nome dele Pra se apaixonar O Tadre Lago dos Monteiros Curtindo aqui ao vivo Que os que tu dão Apresenta Vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela Com meu carro Rebaixando O som no porta-mala Tocando Forró Apesar Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi Caiu na rua Desgarrapado De vinho Vim com o mal Impressionado Gostar de Corpo dos Anas Quando foi procurar Com outro cara Ela fugiu De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 E de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Existiu Existiu Falou pra mim Chegou o doutor Sim Falou pra mim Chegou o doutor Sim Falou pra mim Chegou o doutor Sim Sou conhecido como um filho de papazim Ricardo Gravações E foi meu pai Quem me pisasse Desmatelado E raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como um filho de doutor E foi meu pai Quem me pisasse Desmatelado E raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como um filho de doutor Onde eu chego é só a sério Noite e dia No meio da putarinha Doutorzinho estourou Toda arrumada E só as top do meu lado Eu sou vaqueirinha Famada Onde eu chego tem alô Vagabundo Falou pra mim Chegou o doutor Sim Falou pra mim Chegou o doutor Sim Falou pra mim Chegou o doutor Sim Sou conhecido como um filho de papazim Falou pra mim Chegou o doutor Sim Falou pra mim Chegou o doutor Sim Falou pra mim Chegou o doutor Sim Tô conhecida como um filho de papazim E foi meu pai Quem me quis assim Desmatelado Raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como um filho de doutor E foi meu pai Quem me quis assim Desmatelado E raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como um filho de doutor Aonde eu chego Aonde eu chego é só lá Sede, noite, dia No meio da portaria Doutorzinho Estourou Toda arrombada O sol sobe do meu lado Sou vaqueirinha Arrombada Aonde eu chego tem alô Falou pra mim Chegou o doutor Sim Falou pra mim Chegou o doutor Sim Falou pra mim Chegou o doutor Sim Tô conhecido Eu digo assim Falou pra mim Chegou o doutor Sim Falou pra mim Gilvão Muniz Marcando pra certeza E a moçada Bora gostir Se apaixonar Que é uma tá difícil mesmo É que os que tu dão Ricardo gravações Desgarrando tudo Eu digo assim Só lembrando que próxima segunda Cinco de março Não haverá sereta aí né Devido a festa de joca Próximo mês será dia doze Amigos dos teclados Pela primeira vez Aqui no quiosque do dão Feito em contra É que tá marcado Tô complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando E quero só você Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me mandar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu vou você do dia e você gostou Eu vou você do dia e você gostou Seguração Vamos embora amor Desce esse cara por favor E vamos embora amor Desce esse tolo por favor Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me mandar Segura Moçagem J Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Tipo você todinha E você bebe Exato Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu vou você todinha e você gostou E vamos embora amor Desce esse cara por favor Vamos embora amor O saldo de Monteiro Para coxê se apaixonar Pecado gravações Lucas gravações Homem do paredão aí Paredão pancada Que os que dudão Ao vivo hoje Vamos embora Eu te curralo no meu capo Bora sim Bora sim Bora sim E vou me domer E também Nego Bora sim Bora sim Bora sim Drosa Bora sim Bora sim Drosa Bora sim Drosa Drosa Bora sim Se bora, se bora, se bora, se bora Bora sem glória Se bora, se bora, se bora, se bora Olha a batida Só lembrando que na segunda, próxima segunda Não vai ter jogo no guiosque do Dão Devido ao sexto e se joga Só na próxima segunda aí Você viva que vem há oito dias, né? De novo Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Não sei sonho Será que te assiste? Tava morrendo de saudades Que logo a gente volta pra realidade Que não estamos juntos Sabe que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós E estamos sós E estamos sós Hoje eu reparei Hoje eu reparei no seu batom E vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E hoje eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Com os teus sonhos Será que te assiste? Tava morrendo de saudades E logo a gente volta pra realidade E não estamos juntos Sabe que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom E vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E hoje eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonhos Nem sonhos Nem sonhos Nem sonhos Quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Ou a novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Os pinhaços do velho começou a endurecer O pinhaço do velho começou a fazer os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho O velho no meio do salão O pinhaço do velho começou a endurecer Olha o velho no meio do salão Olha o velho no meio do salão Olha o novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Os pinhaços do velho começou a endurecer os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho O velho tá bom, o velho tá bom 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 Bora, Giovanna, já agradeça Bora mais fofa pra moçada Onde é que você? Agora a galera te joga, moçada, monteiros Onde é que você? Chegou sexta-feira, eu vou ligar meu pareidão Vou levar as ovinhas pra escutar, mas eu me dão E eu me amarro no teu beijo, dançando até o chão Sei que cê tá querendo, quer curtir meu gemidão E todo final de semana eu me encontro com a bojada Curgindo um black cd, tem que respeitar a banca Catinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta o meu pareidão Catinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Cora vai, escuta o meu pareidão Bota o som na minha banda aí, meu filho Vai, vai, vai Bora, o salto de joga, galera, monteiros Que as que tu dá pra acertar, vem Chegou sexta-feira, eu vou ligar meu pareidão Vou levar as ovinhas pra escutar, mas eu me dão Com nossos beijos vou descendo até o chão Sei que cê tá querendo, quer curtir meu gemidão E todo final de semana eu me encontro com a bojada Curtindo uma minha banda, peguei respeitar a banca Catinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta o meu pareidão Catinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta o meu pareidão Segura o jovão da gladista aqui, ó Eu digo assim Bora, mais uma Não, não Ricardo, gravações gravando Vai matar a outra, hein E eu não largo dela Ela não larga, meu E eu não largo dela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar pica Quando eu chegar em casa Depois da briga Chegou o pimpetinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem em minha praça Bora, Ricardo Ah, cadê? E eu não largo dela Ela não largo, cadê? E eu não largo dela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vai, 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 vai Olha, olha, olha Olha, olha Ricardo, gravações E eu não largo dela Agora eu tô em máscara E eu não largo dela Ela não larga, meu E eu não largo dela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar pinga Chega em casa Depois da briga Chegou o pimpetinho dela Chamo ela de beijinho E ela vem em minha praça Eu vou fazer assim Ela não larga, deu E eu não largo dela Ela não larga, deu E eu não largo dela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vem, na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar pinga Quando eu vou chegar em casa Depois da briga Chegou o pimpetinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem em minha praça É da paretão Ah, cadê? Que eu acho que é Largo dela Ela não larga, deu E eu não largo dela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela Segura já o fone do teclado Participando os baralhinhos dos teclados Ao vivo, meu filho, que eu acho que não Pega o acento Subindo em contramão Agora já o pão do teclado Segura assim, meu filho Bora paixão, bora relembrar Sucesso Depois vem igualzinha Você a pedir aqui Fala Quando eu te queria Você não quis Desvez de mim Do meu amor Agora é tarde Pede pra voltar Tarde demais Acabou Hora da onda Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Bora morreros Tarde demais Vai, vai, acabou Tarde demais Vai, vai, acabou Bora Daniel Do nosso amor Vai, vai, acabou Tarde demais Vai, acabou Segura já o fone do teclado Agora é tarde Agora é tarde Tarde demais Tarde demais Acabou Você pede pra dar um tempo Eu só sei dizer Eu só sei dizer Bora, sou legal E mais Vai, vai, acabou Tarde demais Vai, vai, acabou E do nosso amor E do nosso amor Vai, vai, acabou Tarde demais Vai, vai, acabou E do nosso amor Daniel é o nome dele De pijama maquiada Deslocado É o cara Ricardo E do nosso amor E o vestido pra sair E o chinelo avaiando E o tempo E o meu sossegado Eu vejando aqui em casa Sem dinheiro pra sair Eu com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva, o medo E fogo, o desejo As suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo na bala Não esquece de nada E vem pra minha vida Vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém Eu vou cá de bom nas outras Você nem vezes sem Meu coração tá pronto Meu coração tá pronto Esperando por você E vem pra minha vida Vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém Eu vou cá de bom nas outras Você nem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem Bater Eu te quero de qualquer jeito Com raiva, o medo E fogo, o desejo As suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo na bala Não esquece de nada E vem pra minha vida E vem pra minha vida Vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém E o que é de bom nas outras Você nem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Esperando por você E o que é de bom nas outras Você tem vezes sem Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Exagerado sim Só mais você Só mais você e eu Sobrevivo Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa E agora de quem é a culpa Aconteceu por ter esse sorriso É minha vida É minha vida É minha vida Me apaixona por ela Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Rapaz, eu amei pelo que eu inventei de você E que se dane a minha costura Se eu pudei você não riu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura Agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse serviço A culpa é minha por me apaixonar por ela Se só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Hey, meninas Obrigado, meninas Olha tá vendo ali, parceiro Duas gatinhas Duas gatinhas Imagina Falaram uma pertinha Nessa, meninas Tudo mundo pega E bora combinar Eu vou naquela ali E tu vai nessa Eu pego ela E tu Tu pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela Tá tudo combinado E a parada é essa Eu pego ela Alô dono no bar Olha que porque tinha uma moda E hoje eu vou me embriagar Quando transferi mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz a chassa pra minha mesa Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende E manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Olha que puxinho na moda E hoje eu vou me embriagar Vim pra cima de uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Olha que puxinho na moda E hoje eu vou me embriagar Vim pra cima de uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Olha que puxinho na moda E hoje eu vou me embriagar Vim pra cima de uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Olha que puxinho na moda E hoje eu vou me embriagar Vim pra cima de uma cerveja Hoje não tem saideira Ui, é o cabeludo Pois puxa, menino Que desculpe, bebido Que só se vim no ar Vim pra cima de uma cerveja E hoje eu vou me embriagar Legenda Adriana Zanotto